A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há, Guanabara, satisfação em todos os sentidos, Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou! Vai viajar de ônibus? Procure empresas associadas a Abrat e vá seguro! E dose de parceria Pitu! Acesse o Instagram da Pitu e apoie os bares e restaurantes do seu bairro. Se beber, não dirija! Moção! Aí dentro! Lá, 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 lá! Moção está no ar! A fuleagem vai começar! Lá, 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 lá! Com alegria no coração! Eu tô ligado na hora do Moção! Começando a maior audiência do Brasil! Está no ar! O Véi Salmiga Bibonga está com vocês aqui pra todo o Brasil, cento e trinta e sete afiliadas em todo o território nacional! É o fraco! É o homem mais forte que o Wi-Fi da Casa Branca! Achei, valeu! É pra moção participar! Já já, lotado de pegadinha! Cuado pra você participar! Tem alô! Aí, Moção, eu quero mandar reclamação! Manda no PROCON! Moção, eu tenho umas perguntas! Mande no Moção, responde! Moção, eu quero um alô, um elogio! É no alô do Zap! Mande agora seu nome de onde é que cê fala! Mande pergunta! Participe! É o 85DDD! 9984-6969! Cê manda aqui no meu Zap! O programa de hoje é pra você que tá mais desconfiado que mulher de dieta subindo em balança! Tira o brinco, tira a rasteirinha, tira o piso! Programa tá só o filé do lado que o boi não dê! Quem lembre-se, quem ignora buraco é a prefeita, Mura! Isso! Zap Zap do Moção! Mande o seu alô que eu mando um elogio pra você agora, quer ver? Vamo ver quem mandou aqui! Chama, chama, chama! Moção, meu amigo véi, por favor, manda um alô pra Adriano Murata e Carlos Cipó em Serra Talhada, que eu curto seu programa todos os dias! Chama, chama! Chama, Alô Serra Talhada, obrigado pela audiência! Bora, Adriano! Ele que é administrador do grupo, quem gosta de corpo é funerária! Chama, Alô Serra Talhada e Carlos Cipó em Serra Talhada! Carval de pão de queijo, irmão! Eish... A mulher que é linda até com catapora comendo jaca! Eish, moção, rapaz! Aqui é o Renato, Grajaú Maranhão, rapaz manda... manda um alusão aqui pra todos os eletricistas, moço! Abreço, homem que nunca fez uma gambiarra, agrajaou o Maranhão, ele que é o chá de rumã que curou a garganta de Roberto Carlos. Esse é o prato, esse é o prato, esse é o prato. Moção, aqui é Léa de Bonança, manda um beijo pra galera de Bonança, Moção, gosto muito de você. De lá, vou lá, minha fenômena Bonança é a mulher mais macia que birnaguinha com requeijão, é rocada, de lá, sou a príncia. Tchau, almoção, o fenômeno está no ar. Alô meu povo, ei cês sabe que eu viajo mais do que notícia ruim em boca de fofoqueira, não é não? Conheça o Brasil inteiro e dou uma dica pra você, vai viajar de Únibus, procure uma empresa regular, na empresa regular cê tem certeza que o ônibus foi revisado, higienizado, cê tem confiança que o motorista tá preparado pra dirigir aquele veículo e tem a segurança que seus direitos tão garantidos. Pessoal, por que cê tá falando isso? Sabe por quê? Se você viaja de transporte clandestino e às vezes a empresa parece arrumada, vende em aplicativo, nas redes sociais, aí ó, se lasca, é parado na fiscalização e fica no meio da estrada. Vê isso? Ai, marido. Se você e sua família vão viajar, procure uma empresa que você conhece e tem atendimento em rodoviária. E pra ter certeza se a empresa é séria, veja se ela é associada a Brat. Luana Piovani fala de sinceridade e diz que não atura gente ruim. Ei, eu também, viu que eu não sou nem o Egito pra ficar aturando praga, não é não? Ah, praga do Egito! Lecha conta o que não gosta de fazer na casa dos outros. Ah, mas além do número dois, sabe o que é que eu não gosto de fazer na casa dos outros? É... É fingir que eu como um porco. Tô morrendo de fome querendo comer um dinossauro. Alô, minhas potências, eu tenho reclamação, mande pra cá que eu resolvo, manda aqui gravar agora aqui no 8 5 D D D. 9984-6969. Chama no 69! Moção, me responda aí. Me diga o que que eu faço com essa menina que me perturba tanto. Quer ser rica sem poder, Moção, e eu vivo de catalatinho, o que que eu vou fazer da minha vida? Me ajude! Ela ainda fica se abrindo, parece um arquistário. Só príncipe, isso é fácil de resolver, porque só o que tem no meio do mundo é gente rica sem poder. procurar latinha no teu lugar, é procuradora. A Hora do Moção precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo, a transportadora Ceará Express é a solução. rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express. Siga a gente no Instagram, arroba Ceará Express, ou faça um orçamento pelo nosso zap. D D D 8 5 9 8 1 21 00 39. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou! E agora eu vou lhe dar, chegar pra Sidney, eu vou lhe dar reclamando que os cachorros dele não saem pra passear, né? Os cachorros e os presos, os bichinhos. Mas só lá dá, né? O Miguel, né? Um, 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 um. Alô? Alô, Sidney? Isso, isso. Sidney, a gente aqui da ONG Rock Dog? E é sobre os cachorros que o senhor cria aí. Não crio nada, meu amigo. No Miguel, eu não crio, eu falei cachorro. Aí a gente recebeu uma denúncia aí do vizinho que o senhor não sai com cachorro pro bichinho desopilar, pra ir pra uma discoteca, tomar um sorvete e ir pra praia, ir pra um barzinho pra desistraçar. Ô, cidadão, esse filho da puta que dá dançar de mim, é muita cidadão que não tem cachorro, não. Põe, acredita que um homem ligou pra fazer essa denúncia e diz que você cê dá voz dos cachorros em inglês. São os bichinhos, eu nem entendi. Os cidadãos são vagabundos. Ô, Sidney, ele diz que cê deixa de passear com os cachorros pra ir tirar as sobrancelhas lá no salão de Jojó Paquita. Não, me manda ele tomar no salto do... na... que pariu, viu? Ele diz que cê desvia o dinheiro da ração dos cachorros pra fazer sobrancelha de rena. Não, mas ele vai tomar no salto da... que pariu esse currinho. Tchau, tchau, lá... que pariu... Piau, tchau! Caralho! Caralho! Caralho de amor! Eu não vou aí, Jojó Paquita, eu não vou lugar mais de Deus, não vou nela. Liga, 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 liga! Ô, pau, ô, bruto! Paquita. Desvia o dinheiro da ração, né? Alô! Eu tecido e não passei com esses cachorros, hein? Vai tomar no senhor responsável. Chamou o delegado pra tu. Tá pensando que eu não sei quem é que tá falando, não? Tu é muito irresponsável. Cria vergonha em tua cara, debochado. Nojento. Respeita... Respeita a sua família, viu, meu filho? Ô, eu te engasgando. Cê fala direito, senão bota os cachorros pra morder, viu? Pois é. Quem deve falar direito é você. Aqui não tem pra cachorro teu morder, não. Irresponsável. Cria vergonha em tua cara. Nojento. Tu nem me conhece. Nojento. 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 Eu tô ligado no programa do Moção. O fenômeno está no hora. Moção responde. Tem pergunta? Mande agora, minha potência. Mande aí o exército da fuleira. Cê manda aqui. Cê grava aqui no meu zap. É 85DDD? 9984-6969. Vamo ver as perguntas que chegaram aí. Vai, chama. Moção, aqui quem tá falando é o Antônio de Beberibe no meu Ceará. Rapaz, eu tenho um amigo de trabalho. Que eu não sei o que que eu diga pra ele. O rapaz se separou da mulher, moção. Cê não acredita. Separou da mulher e tá morando no quintal da casa da mulher, mancha. O que que eu digo pra ele, moção? Me diz aí. Mas diga a ele que aprenda a latir. Se não, a mulher bota ele pra fora e compra um cachorro. Sai muito mais barato, né não? Ei, mas seu amigo, ele tem que saber que todo mundo um dia vai ter na vida um amor, uma sogra, um amante, um pai de chifre, um advogado e um divórcio. Ai, moção, o pior é quando a gente manda mensagem antes de beber, né? Porque minhas amigas me chamando pra tomar uma cerveja e tal. E eu fui responder a mensagem e mandei errado pro meu marido, né? Então... Não, vamos sim, vamos beber todas. E ele não tava sabendo, então... Eu acho até que ele já encomendou meu caixão, mas tudo bem. Eu acho que eu não vou poder escutar vocês mais, viu? Meu caixão já tá encomendado. Fia, diga a seu marido que cê tava falando era sobre um chá de beber. Ei, tá entendendo? Menino novo, amiga sua, nasceu um chá de beber. Esse derrota desse teu marido entendeu errado. Mas se ele já encomendou o caixão, que pelo menos seja um caixão open bar com wi-fi, que é pra você levar essas amigas fuleiragem junto. Não, não. Moção Notícias É quem são mais notícias pra você ficar por dentro feito talo de macaxeira. Professores orientam pais de adolescentes para não dizerem a seus filhos. Você que sabe. É, até porque eles não sabem de nada, né? Adolescente só lembra do nome porque é o mesmo, há muito tempo. Mais uma, Catranha! Sacha diz que odeia quando vai arrancar a pelinha do lado da unha e sai a carne. Sai a carne, unha, alma gêmea, bate coração, a metade da laranja, dois amantes e dois irmãos. O dom é dom é dom, hein? Tchau, uau, 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 almoção! Vigazinha do Moção A Pitú tem uma sugestão primeira pra você apoiar os bares e restaurantes do seu bairro que fazem da livre. É o Dose Certa de Parceria. É só acessar o Instagram da Pitú, arroba Pitú, e conferir nos destaques. Os estabelecimentos estão divididos por estados. Lá tem toda a informação com telefone pra contato, promoções e muito mais. Aí é só escolher o bar ou restaurante que fica mais perto de você e fazer o seu pedido. É simples, rápido e você ainda ajuda o negócio pequeno a passar por esses tempos difíceis. Simbora apoiar! Dose de parceria é Pitú! A medida é toda! Ligo agora pra Elisabeth. Eu vou dizer que ela quer perder a barriga, né? Em busca de choro, aí presta atenção. Alô? Ô Elisabeth, tudo bom? Tudo. Eu sou médico, Elisabeth, cirurgião. Cê tá querendo perder a barriga? Eu tô ligando pra marcar. Não, não deu não. É ter sido outra pessoa. Mas Elisabeth, tu quer deixar a barriga negativa ou chapada? Não, mas eu mesmo meu corpo é normal, graças a Deus. Eu sei Elisabeth, é porque se secar demais sua barriga, como cê quer ela ficar chapada, aí tu vai ficar com um bucho igual de uma lagartixa. Bate pra cantar, seu poxa. Ô, eu sou médico, me respeite, viu? Se você fosse médico, você não ia com essas burradas, viu? E dê muito respeito nos telefones das garras de família, viu? Busto de lagartixa? Não é coisa, a gente médico, né? Eu gostei. Eu não vou lutar mais novo, não. Lega, 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 lega. Ô povo bruto! Vamo, vamo. Alô? Eu não vou mais fazer a operação não, viu? Senão vai cegar a minha faca. Homem, vai dar um cachorro. Eu sou doutor, cê devia falar comigo que é minha paciente, viu? Que paciente, homem? Elisabeth, eu vou cortar o embíguo dela e botar uma tampa de garrafa pet. Por que tu não corta a p**** da tua mãe? Pai, respeite mãe que a faca aqui tá cega, viu? Aí pra que tu escolheu a minha mãe também, cachorro? É... A saca deve estar a saca que eu acho que tu não fez com a tua espécie da tua mãe, não? Cadê o respeito, hein? Eu respeito porque você não respeita a minha minha. Ô? Porque essa menina respeita a minha. Sou médico, tá ouvindo, amigo? Cachorro, eu tenho a vergonha de ser médico, filho de uma p****. Mas por que tu não procura ter educação? E por que tu não procura também? Por que tu não procura? Hã? Tu ainda ganha dinheiro pra estar falando pra sala de guarda do povo, velho? Eu vou fazer uma cirurgia nessa tua boca que tu fala ruim demais, viu? Cachorro, você vai fazer cirurgia na p**** da tua mãe, sem vergonha. Será que pega a A, hein? Será, hein? A hora do moção O fenômeno está no A Ei, quer viajar numa boa, sem pegadinha no meio do caminho? Então não se arrisque em qualquer tipo de transporte, não. Chama... Chama a Guanabara, meu povo! Ó, e rapidinho você vai viajar pra Brasília, Goiânia, São Paulo, Rio, Campinas, Santos, Anápolis e vários outros lugares! Com todo o conforto que só a Guanabara tem! É a frota mais novinha em folha do Brasil! Pãs! E mais, tem passagem pra vários cantos com ligação direta e com conexões bem rapidinhas pro Sudeste e Centroeste! Pra comprar sua passagem da Guanabara é bem facinho! Pode ir no site, no aplicativo, sem taxa de serviço ou na aviça mais próxima! E você pode pagar em até seis vezes pra ficar bem levinho pro seu bolso! Não, não! Chama! Chama a Guanabara! E é afiliada a Abraque! Essa é potência! Zap Zap do Moção! Chama, chama, chama! É o único programa que cê manda seu alô, eu mando um elogio sob miguido! Onde é que cê tá? Grava agora pra mim aqui no 85DDD! 9984-6969! Girando o Brasil! Vai, Acunha! Fala Moção! Minha potência! Quem tá falando aqui é Franco de Salvador! Manda um abraço pra nós aqui! Valeu! Bora, Franco! Ele que não mente é Franco! Ele que é coach em abrir o zíper da calça pra relaxar o bucho! É sim! É sim! Abraço, Salvador! Portência! Olá, Moção! Meu nome é Naí Maria da Silva! Eu moro em Caruaru, Pernambuco! Manda um alô aí pras meninas da São Anjo Azul! Vai, Naí! Ela tira foto assim, fazendo assim com corta sobrancelha, faz risquinho na sobrancelha que são anjos azuis! Bora, Naí! Minha príncipa, Caruaru, vindo pela Liberdade FM! Ela aqui é uma geladeira lotada de danoninho! Pense! É demais! É fraca! O Brasil é só moção! Bigadinha do moção! Chama! Chama na grande! Papai! Ei, ei, ei! Diga esse herói! Estude! Porque até queimadura tem o terceiro grau! Eu vou lá em queimadura, um bichinho quente agora! Eu vou tomar meu maratá agora! Cafezinho maratá! Pra se animar! Todo dia tem que ter maratá! Aquele cheirinho de café! Aqui quando a Bebel passa o café, aquele cheirinho gostoso! Melhor que há! Em casa também é o melhor que há! O café! Aquele cheirinho de café! Você se anima! Você se acorda! O intervalo! Depois do almoço! Com as amigas! Conversando! Todo dia tem que ter aquele cafezinho! Cafezinho é maratá! Toda linha completa! Mais completa que é maratá! Que é tradicional! Superior! Descafeinado! Linha completa maratá! Produzida com melhores grãos! Você já sabe! O mais selecionado! Processo de cultivo e produção! O melhor é maratá! Café maratá! O melhor café que é! E agora... Vou lhe dar... A maldência do Brasil! Obrigado vocês! O pães para nesse momento! Primeiro lugar em todo o Brasil! Brasil! Olha, eu vou lhe dar pra custódia! Você que foi encontrada finalmente a irmã jêmea dela! Oh, porra linda! Que pega ar! Home! 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 Alô! Opa! Opa! Custódia! Tudo bem? Tudo bem! Custódia! Estou ligando para dar uma notícia a tu! Muito emocionante! Nós encontramos tua irmã jêmea! Não! Tá emocionada? Não! Eu não tenho essa irmã jêmea não! Ah! Mas ela é a tua cara! Eu não tenho essa irmã não! A gente vai levar ela para aí viu! Ah! Não quero não! Mas ela é tua irmã! Eu não tenho essa irmã não! Mas ela está tão emocionada custódia! Tu não quer falar com ela não? Quero! Bota ela para falar! Ponto! Eu vou passar o telefone para ela viu! Tá bom! Ponto! Ponto! Pode falar custódia! Fala com ela! Oh! Alô! 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 Fale logo que ela deixou de comer capim para vir falar com você! É! Vai tomar banho cachorro! Não é cachorro não! É uma vaca! É uma vaca do teu... Cachorro! Cachorro quê? Pela! É uma vaca do meu! Não! Eu não vou ligar! Eu não vou ligar! Eu não vou ligar de novo não! Liga! 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 Tá com sentença aí? Vamos ver! Meu irmão, vem me pegar... Ó, ela tá aqui chorando a bichinha, viu? Deu um lenço a ela. Mas ela tá triste. Deu um lenço a ela que ela para de chorar. Se ela tá triste, ela para de chorar. Ela deixou de comer o capim pra falar com a Elisabeth, viu? Não foi? Pega o capim dela e bota no seu c... viado. Momento emocionante desse. Cadê o respeito, hein? Respeito? Respeito o quê, safado? Bota no seu c... se não pega a... uma... uma... um jegue e põe no seu... No ra... dela, safado. Filho da... Família que sonhida. Ó porro, bruxo. Ó pegada de amostra. Aí, tua irmã... É... Continua fulerais na Moção FM. Vai lá, moção.com.br, hein? Acompanhe tudo, perdeu alguma coisa? Vá no meu canal do YouTube, Moção Ao Vivo. Se inscreva lá. Ou Facebook, Moção Ao Vivo. Ou Instagram, Moção Ao Vivo. Por aqui, é um K, é um B, é um O. Se... Caboce! Guião. Itu é! Eu tô... A jaude. los muyaitis. I tu... Peis, peis, peis... E si... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau